Fala galera do Automobilismo Virtual, me fala o Zaka e vamos aí para um vídeo de configuração de controle para jogar suas partidas online e offline. É muito importante que você saiba que no controle há uma certa sensibilidade. No final do vídeo eu vou passar para vocês um macete que interfere muito nas configurações que você faz de controle. De início a gente vai lá no menu principal do jogo em opções e aí você pode configurar, é claro, configuração de controle, tanto a sensibilidade dele como o de botões, é uma coisa muito pessoal, mas vale para quem está iniciando no jogo agora, eu criei ali, já salvei ali um pré-definido, uma configuração e eu costumo ainda acelerar no R2, nos gatilhos de trás, R2, L2, Xbox, RT e LT, mas também faço configurações de marcha, aumento a marcha com X, reduzo marcha com o quadrado, com o botão de cima e vocês vão ver também mais adiante que eu faço a mesma coisa com o aumento de RS e diminuição de RS. Pode conferir também nos princípios do canal, em breve aí tem vídeo também sobre explicando como funciona o RS. Coloco ali limitador de velocidade no box, também uso às vezes com o analógico, o analógico R da direita para ativar e desativar ou até mesmo o L da esquerda, você apertando o analógico para ativar. Agora vamos à questão de calibragem, você tem ali fibração e força de feedback adiante que é para volante, tá galera? Não adianta mexer que é para volante, mas os atalhos de volantes no final do vídeo vocês vão ver que também pode ser importante. Na calibragem aí do eixo de direção, onde você faz ali uma folga, né? Uma folga para quando você fizer um movimento muito brusco, no controle a gente faz um movimento muito brusco, às vezes de uma pegada saída e na entrada de curva ali, a gente faz um movimento muito rápido, você às vezes precisa aumentar, aumentar bastante aí a configuração. Eu deixo em 10, no F1 de 2018 eu deixava em 24, agora eu estou reduzindo um pouquinho para 10 para o controle estar um pouquinho melhor aí, você sente mais o carro, o controle vibra mais nesse F1 2019, isso é uma das novidades. Na linearidade do acelerador, como ele faz a curvatura ali do volante, o volante do carro, enquanto você está fazendo com o curso no controle, eu coloquei 24, porque ali você vê realmente a extensão do volante do carro e aí eu aumento um pouquinho para não ficar aquele toque-toque, né? Aquele toque-tozinho quando a gente jogava ali na cruz ainda, quando não tinha controle analógico nos controles de Playstation 1, por exemplo. A linearidade do freio, o freio está muito diferente do outro jogo, a resposta dele está muito menor, né? E para você não travar quando você tira ABS, eu coloquei 24 também. Essas são praticamente as configurações que eu faço ali. Do volante eu não mexo nada, pode observar que no volante não se mexe nada, e força, vibração, feedback. É importante você ter ali o comando de vibração do controle, porque é o que te conduz ali quando você distraciona na curva, desgasta mais pneu. Você pode testar muito bem isso também no modo carreira, onde eles fazem o aprimoramento do carro e ali é importante para você modificar. E o mais importante aí que eu vou falar para vocês no final do vídeo e também sobre esses botões. Às vezes você executa comandos aqui que já estão configurados lá na calibragem, no esquema de controles. O que você pode fazer aí, para facilitar e muito, usar também a alavanca da direita, o R também é possível usar, é possível usar para definir esses botões que você tenha mais aí no volante. Você pode, você vai voltar ali que fica um triângulo alertando sobre a sincronia dos comandos aí, você está usando o mesmo comando para, o mesmo botão para mais de uma função. Eu uso aí que você pode usar, no caso eu você usa a câmera, né, para aumento de combustível. Aí você pode, por exemplo, o aumento de combustível que a gente fala é a mistura, a mistura rica, a mistura pobre, para a direita, para a esquerda, aumentar, deixar normal ou econômico. Pode usar os gatilhos, eu também uso a alavanca. Vocês vão ver no final do vídeo aí que eu uso a alavanca da direita, o R, em vez de ficar usando câmera lateral. Você pode observar que você usa nos botões de câmera, né, o, muito importante, você usa nos botões de câmera para aumentar e diminuir ali, a mistura. Então é legal você usar ali o disco analógico para a direita e para a esquerda. E o aumento de RS, né, aumento para rico, para volta rápida, para ultrapassagem, para alto, enfim. Para aumentar eu uso o triângulo e o círculo porque eu faço isso nas curvas. Então eu faço isso nas curvas. E para encerrar, galera, não adianta você fazer a configuração se você não deixar uma câmera adequada para jogar o jogo. Você precisa deixar uma câmera adequada. Se você colocar a câmera muito próxima, a sua sensibilidade vai ser diferente, vai ser muito mais rápido. Se você botar a câmera mais afastada, vocês vão ver no vídeo adiante que eu vou fazer de configuração de câmera do jogo. Aí vai mudar também esse setup ali de controle. Isso que você precisa observar que é fundamental. É fundamental como você deixa a sua câmera. Se dentro do cockpit, quanto mais próximo, mais zoom na câmera, mais sensível fica o controle. Quanto mais afastada, mais horizontal você deixa a imagem mais profunda, mas ela fica até distorcida na câmera do carro, aí a sensibilidade muda também, o controle fica menos sensível. Então é sempre importante você também configurar a câmera aí. Valeu, galera, deixa um like, compartilha esse vídeo para quem está começando o jogo agora. E quem quiser mais vídeos também, deixa aí nos comentários. A gente organiza aqui uma tomada de tempo, de tempos mais rápidos do Brasil. Se você quiser, deixa a sua PC aí que eu adiciono na F1 Pro Series para fazer ali o tabelamento dos carros mais rápido em cada circuito. Circuit de pista seca, chuva ou setup padrão. Abraço e até a próxima! Tchau!